Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita, meus queridos. Hoje a receita vai ser borrego estufado, ou estufado de borrego. Vamos lá que eu vou vos dizer como é que eu faço a minha receita e os ingredientes que eu preciso. Então eu preciso de um quilo de borrego que já está temperado com sumo de limão e com alecrim. Foi o tempero que eu coloquei aqui, o alecrim e o sumo de limão, de um limão inteiro. E já está marinado mais ou menos há quatro horas. Vocês depois deixam o tempo que queiram, pode ser até de um dia para o outro que ainda fica melhor. Então agora tenho pimenta, colorau, isto é a quantidade a gosto, eu vou meter mais ou menos uma colher de café de gama. Azeite, 250 ml de vinho tinto. Sal. Tenho aqui 50 gramas de bacon, deste bacon fumado que comprámos em peça. E depois eu cortei, estão a ver? Eu cortei aos quadradinhos para colocar. Tem mais ou menos 50 gramas. Tenho aqui oito dentes de alhos amassados, porque eu amassei com a faca. E estão aqui amassados. 2 colheres de sopa de polpa de tomate, 1 cebola picada e 2 folhas, 3 folhas de loureiro, mas cortadas a meio. Que eu cortei a meio, abri. Então eu acendo o fogão. E coloco um pouco de azeite até cobrir o fundo do tacho. Coloco a cebola. Os alhos. E deixo um pouquinho, até começar a ferver, a cebola começar a estalar. Então agora, que já está a ferver, já está a refogar, vou colocar o bacon. O lorreiro. E o borreiro. E o borreiro. Estou a retirar as pívidas do limão. Vou ver. Os caroços. Vamos primeiro o limão, entrar para dentro, também não faz mal. Agora retira-se, ao colocar, para ir para dentro do tacho. Então, eu vou colocar, estes raminhos de alecrim. Aproveito e coloco. Deixo só assim o sumo. Estão a ver? Até posso colocar o suminho, sem nada, olha. Sem os carocinhos. Estão a ver? É, faço assim e já não vai. Senão tenho que buscar um doador. Só assim, não vale a pena todo. Pronto. O suminho de limão é muito bom. E tira-lhe aquele gosto que o borrego tem. Gosto a sebo ou algo que eles chamam assim. É por isso que muita gente não gosta do borrego. E eu retirei, pessoal. Esta pelezinha daqui da barriga, a fininha, eu retirei-a. Esta pele. Não vos posso mostrar muito bem. Que eu gosto de retirar. Então, agora. Já está a fazer. Vou colocar os outros ingredientes. Mais ou menos, uma colherzinha de café. Mas vocês metam a quantidade que queiram. Se gostam de muita pimenta, pois coloquem muita pimenta. O colorado, mais ou menos, a mesma quantidade. Pronto. Já está. O tomate. Agora damos a volta a tudo. A carne. Partir o pau. O garpinho de pau. Gosto demais. Deixamos ferver um pouquinho. Para colocarmos o vinho. Agora que já está a ferver bem. Já estão todos os ingredientes dentro. Só falta o vinho. E depois um pouquinho de água, se fizer falta, claro. Nós vamos acrescentando a água conforme faz falta. Agora vamos acrescentar o vinho. Desculpa que eu ainda não botei sal. Ainda não botei sal, pessoal. Eu olhei e lembrei-me. Pronto. O sal também é a gosto. Acrescento o vinho todo. Tapo. E agora deixo mais ou menos por meia hora. No fim de meia hora. Verifico se faz falta água. Se fizer falta água. Vejo os temperos no sal. Também como é que está. E acrescento então. Um copinho de água. Conforme preciso, vou aumentando. Agora que já passou a meia hora. Eu vou acrescentar. Vou ver o sabor. Vou provar de sabor como está. Está bom. Está a um gosto espetacular. Muito bom. Mas só vou acrescentar a um pouco de água. Porque tem pouca água já. Acrescento, acrescento. É a primeira vez que eu estou a colocar água, pessoal. Então, coloquei a água. E agora vou deixar por mais meia hora. Deixo ferver. Quanto a meia hora. E depois já vos mostro daqui a meia hora. Meus queridos, olhem que delícia. Que aspecto que tem o meu borrego estufado. Está muito bom. Um cheirinho muito agradável. E de gosto está muito bom. Vamos lá servir então. Não gosto muito desta. Desta pega. Prefiro assim. Vamos lá servir então o nosso borrego. Está uma delícia. Tem um aspecto. E o molhinho ficou tão bom. Delicioso. Vocês depois podem servirem. Acompanhar com o que quiserem. O arroz. Puré de batata. Batata frita. Com legumes. Podem acompanhar com o que quiserem. Pessoal. Eu vou acompanhar com o arroz e uma saladinha. Ele está uma maravilha. Está delicioso. Os ossinhos até se soltam já. Está muito tenrinho. E o molhinho está grossinho. O molhinho está muito bom. Assim. Não meto mais. Não coloco mais. Pois se quiserem aumenta mais. Vamos lá. Agora vou limpar. E coloco uns raminhos de alecrim. Que ele está devido. Olhem. Que delícia. Fiquem com mais esta receita. É deliciosa. É muito boa. E já sabem. Para quem não gosta de borrego. Pode fazer com cabrito. Está, meus queridos. É uma delícia. Obrigado por tudo. Não se esqueçam de meter o like. Subscrevam-se no meu canal. Ativem o sininho. Para receber as notificações dos novos vídeos. Sigam a Teresa Ativa Blogs. Que tem lá blogas lindíssimos. E sigam-me nas redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook. Está, meus queridos. Obrigada por tudo. Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.